Quando eu chegar ao lindo céu o dia Eu hei de ver primeiro o meu Senhor Eu hei de ouvir a santa melodia Que lá estão cantando em seu louvor Então serei feliz entre os remidos E lhes direi do meu prazer sem fim Porque no céu não haverá gemidos E o céu será de glórias para mim No lindo céu existem mais encantos Que nos vergens do mundo em plena luz E entoarei a mim o hino santo De exaltação ao nome de Jesus Então terei prazer mais que inaudito Ao contemplar as multidões sem fim Porque no céu meu nome está escrito E o céu será de glórias para mim No lindo céu verei os meus amigos E meus irmãos eu hei de ver também Sem mais temer tristezas e perigos Eu estarei feliz no mundo além Então serei um santo redimido E viverei pra sempre ali sem fim Porque no céu o gozo é permanente E o céu será de glórias para mim Não tomei E a já santo redimido Então se sentirá asりat vähän E a esperança antes de ter de BLK E o céu será de glórias para mim E o céu será de glórias para choice E o céu será de glórias para czyrar E o céu será de glórias para mim E esse é o céu será de glórias para mim E o céu vai iniciar